Muito legal. Queria só frisar aqui para a nossa audiência, porque assim, quem está assistindo agora, quem está chegando no programa agora e vê o Felipe Ferro falando aqui com a gente, desenvolvendo suas ideias, tudo parece absolutamente normal, certo? Mas é interessante que ele conte a história das mortes que ele teve, porque ele morreu algumas vezes e, de novo, tudo que vocês estão vendo aqui teve que ser reconstruído através da ciência e da medicina, porque é quase fácil olhar agora, tem dois anos o acidente, não foi? Três anos e três meses, quatro meses, mais ou menos. A gente olha para você e está tudo normal, está tudo certo, parece que nunca aconteceu nada. A carreta não aguentou, né? Parece que não aconteceu nada, mas assim, esse ser humano aqui, ele morreu algumas vezes, inclusive. Três vezes. Morreu três vezes. E ele está aqui contando a história dele. É isso que é muito forte, muito poderoso. E ele conta isso, a forma como vocês estão vendo, com uma energia, com uma vibração extremamente cativante. Então, esse é o ponto que talvez bugue as pessoas. Porque quem está em casa, fala, não, é só um convidado. O que aconteceu com ele? Ele morreu três vezes. E tem gente que não sabe ainda quem o enxerga, quem está entrando agora. É, exatamente. O enxerga, é blackout, tudo escurão aqui, escurão, não tem resíduo visual nenhum. Então, vamos lá. Vamos, agora, vamos entrar em mais detalhes, hein? Legal, vamos se aprofundar. Legal, Alê. Vamos entender como foram essas mortes que você teve, o que você aprendeu, o que você enxergou do outro lado, que também é muito importante. Claro. Porque ele perdeu aqui os olhos físicos, mas do outro lado, além da vida, além da matéria, ele enxergou algo e ele vai trazer aqui para nós, tá? Legal, legal. É um grande prazer falar sobre tudo isso. E, primeiro, para dar o contexto, por que eu trago isso com uma clareza e com uma maneira muito racional de pensar nisso? Porque eu vi que o momento em que eu me desesperei, lá atrás, logo no começo de tudo isso, eu me desesperei, eu não conseguia ter o que a espiritualidade estava me apresentando, que era clareza no meu caminho. Quando eu descobri que eu, respirando e observando o que aquilo estava querendo me dizer, o que eu precisava aprender, eu comecei a pensar com mais clareza. Eu lapidei tudo isso. Então, hoje, eu percebo que as emoções mal gerenciadas, elas me deixam cegos. A raiva, o medo, a tristeza, até mesmo a alegria, euforia, tudo isso acaba tirando a minha clareza. Então, o melhor é a gente ter o que nós, seres humanos, temos, diferente de mais de 10 mil espécies, é o raciocínio, a razão. Olhar a emoção com razão. O que essa emoção está querendo me dizer? Então, quando eu olho e consigo falar com uma maneira clara sobre as três mortes que eu tive, sobre toda essa experiência que lá foi muito triste, foi minha família, foi uma coisa muito complexa, eu consegui olhar os positivos disso, porque para a espiritualidade, era isso que eu precisava absorver disso. Por isso que no hospital, foram 59 dias internados, eu não lembro de nenhum dia no hospital, sendo que foram 20 encomas e outros quase 40 dias acordado, falando com meu pai, falando com a minha mãe, mas eu não lembro de um minuto, porque ali não tinha o que eu precisava lembrar. Não tinha nada que eu pudesse tirar dali. Eu lembro depois, eu em casa, que aí foram retomando. O que eu sei foram o que os médicos me contaram, o que minha família me contou, e aí eu fui montando o quebra-cabeça na minha cabeça. E nada é por acaso. Por que essas informações chegaram para mim e como elas chegaram? E aí eu fui montando. Então foi assim, eu bati o carro às 2h44 da manhã, em uma avenida aqui em São Paulo, e ali eu perdi todo o sangue no meu corpo. Eu entrei no hospital com 1MB de hemoglobina no corpo. Então eu cheguei no hospital, quando o Salmo foi me pegar, eu já estava com uma frequência cardíaca, já não tinha mais sangue para bombear. Então eu cheguei, já fui dado como morto. Consegui injetar noradrenalina. E assim, chegou aí os caras falando, não vai viver, não vai viver, mas injeta nora, nora. Eu fiquei à base de noradrenalina, porque eu não tinha sangue. Meu sangue é o O negativo, que é mais difícil de receber esse sangue, porque ele só aceita o O negativo. E aí, então eles foram correndo atrás, começaram a pedir doação, o HC tinha esse sangue, mas foi um pouquinho mais complexo. Fui dado como morto a primeira vez, no SAMU. Porque a minha boca estava muito torta, eles não conseguiam entubar. Eles não conseguiam fazer a entubação. E aí no próprio SAMU já fizeram atraco, já conseguiram os caras na própria ambulância. Mas cheguei no hospital meio que dado como morto, por não ter sangue no corpo. Só um parênteses rapidinho aqui, está ok para mostrar aqui, né? Está, pode mostrar. A track? Não, a track a gente não vai mostrar. O carro, que inclusive eu não consigo nem identificar que carro que é. Era o Loganzinho, era o Loganzinho, é o brabo esse Logan. É que o meu sonho sempre foi ter um carro conversível, mas ninguém me avisou que eu tinha que sair dentro dele, antes de deixar ele conversível. Esse agora o pessoal em casa está vendo, o estado que ficou o carro, é irreconhecível. Parece um pedaço de metal, prata, sei lá. Embaixo da carreta, embaixo da carreta. Tá, e aí só para a gente entender, né? Você atingiu uma carreta que o para-choques ali do fundo da carreta, ele é mais alto. Sim. Então o para-choque dela é quase na altura... Do teto. Ali do teto do seu carro. Ele veio comendo minha cara. Que na verdade é na altura do seu rosto. Perfeito. Então o carro, quando bateu, ele entrou embaixo do caminhão e ele foi parado pelo para-choque que fica na altura da sua cabeça, do seu rosto. Então o para-choque atingiu diretamente a sua cabeça ali e dá para ver que aquele buraco que tem no vidro na parte do motorista é justamente aonde esse para-choque, que é uma estrutura de ferro muito robusta, atravessou ali o vidro e te acertou em cheio, destruindo todo o seu... E a minha sorte foi que eu andava com o banco um pouco deitado. Se eu andasse com o banco retinho, ereto, tinha pego no gogó. Ah... Aí ia ferrar tudo. Como eu estava um pouco deitado, ele pegou um pouco mais para cima, pegou no rosto, queixo, pegou essa parte. Se eu andasse com ele retinho, eu tinha pego no queixo gogó e não ia ter como. Porque se vocês olharem no carro, pelo que me descreveram, o meu lado do carro eu consegui tirar um pouco. O lado direito, se tivesse alguém comigo... É, não sobrou nada. Já era, não sobrou nada. Eu consegui na hora tirar, só que tinha um outro caminhão que bateu na minha traseira e não deixou eu sair. Então bateu na minha traseira e me enfiou mais ainda para baixo do outro caminhão. Só que eu estava com o banco deitado e aí eu consegui. Aí quebrou meu banco, os caras só abriram a porta de trás do carro e me tiraram. Foi muita sorte, porque eu era uma... Ali é bem perto da minha casa. Eu estava indo para um lugar perto. Então o que aconteceu? Eu estava sem cinto. Se eu estivesse com cinto, eu ia ter mais possibilidades de eu ter me ferrado. Por quê? Estourou, o cinto me jogou para o banco de... Eu não estava com o cinto, então eles só abriram a porta de trás e me tiraram do carro. Se tivesse que entrar embaixo, dentro do caminhão, puxar carro, puxar caminhão, ia demorar muito mais. E ali era uma questão de segundos. Segundos, porque eu não tinha sangue no corpo. Então a primeira morte foi essa no SAMU. Por eu não ter sangue nenhum no corpo. 1 MB de hemoglobina. E aí fui para o hospital. E aí a questão dos olhos, basicamente foi o para-choque, quando se chocou com o seu rosto, explodiu os globos oculares. E os ossos cortam. Os ossos cortam. Porque destruiu totalmente isso aqui. Eu até decidi trazer, numa próxima outra, a chapa do rosto antes de eu fazer a cirurgia. Meus amigos, que são médicos veterinários, médicos, não sobrevivem. Porque tinha pedaço de rosto que estava no meio da cara, tinha buracos na face, tinha tipo muito osso quebrado. E aí esse osso daqui, que é o buraquinho do olho, ele formou fiancos mesmo assim. Ele quebrou inteiro. Então com essa própria pancara, explosão, explodiu o globo ocular. Meu globo ocular foi reconstruído. O doutor viu, meu globo ocular não tem a parte coloridinha, ele é só uma bola branca fechada. Ele não tem a parte da íris, tal, tal, tal. Ele, reconstruíram ele. Eu lembro que logo depois, assim, eu ia lá tirar os pontos do olho. Eles iam com um bisturi dentro do meu olho e iam tirando os pontos do olho, assim. Era uma coisa bem, bem, bem esquisita mesmo. Sorte que eu não estava vendo. Mas só de saber que tinha um bisturizinho encostando no meu olho, dava um pouco de agonia. Mas depois do doutor que foi mais agulhado no olho, eu fiquei mais tranquilo. Hoje em dia eu estou mais calejado com isso. Pode, inclusive, tirar a foto do carro e as pessoas já entenderam. Já entenderam. Tá, então, ok. Então, essa foi minha primeira. A primeira morte foi que você ficou sem sangue nenhum. Aí que teve a EQM. Foi aí, porque na EQM, foi na minha primeira morte, a EQM, eu vi, eu fora do carro, olhando para o carro. Eu vi pessoas em volta do meu carro, eu não me vi. Eu só vi meu carro, não vi SAMU, não vi nada, eu vi pessoas em volta do meu carro. E meu carro todo arrebentado. E eu com a roupa que eu estava. Você viu em terceira pessoa. Terceira pessoa. Eu vendo, eu inteiro. Voando? Não, no chão. Em pé? No chão, em pé. Aí depois, e eu não estava entendendo, eu estava muito confuso. Eu falando, cara, o que acontece? Eu não conseguia, eu estava muito nervoso. Até então, aí, eu fui para uma sala. Essa EQM, o que eu fiz de cagada por eu não conhecer a EQM? Eu não anotei. Então hoje, as partes que eu lembro, ela era muito mais longa, muito mais precisa. Só que por eu não ter anotado, as partes que eu lembro hoje, é as partes que eu venho contando. Mas ela era muito mais longa. Eu apareci numa sala. Foi do asfalto para uma sala toda branca, grande. E aí apareceu um ser humano, moreno, negro, baixinho, careca, com uma roupa branca, uma roupa branca, diferentona. Ele apareceu e veio falar comigo. Falou, fica calmo, ele vai vir falar com você. Eu falei, mas ele quem? O que eu faço? O que está acontecendo? Fica calmo, ele vai vir falar com você. Fica calmo. E aí eu super agitado, eu com a minha roupa. Não, mas não sei o que, não sei o que. Cadê? Eu preciso de ajuda, tal. Eu vou, o que eu faço, tal. E aí ele sumiu e veio outra pessoa. E aí veio uma pessoa forte, grande, branca. E veio falar comigo e falou assim, olha, teve uma conversa muito mais longa, mas a parte que eu lembro muito bem, eu lembro do rosto dele. Era um cara branco, com o queixo quadrado, tal. Tinha uma barbinha. Que é o que? Eu conversando com um espiritualista e falaram assim, é assim que ele se apresentou. Aquilo era uma energia, uma consciência. Era uma consciência. Como eu, eu posso até ter visto de uma outra maneira. Só que na minha mente humana, eu vejo ele dessa maneira. Mas era uma energia forte. Muito calma, muito serena e com muita força. E aí ele falou, olha, isso tudo, você aceitou que isso acontecesse. Isso tudo era combinado. Mas fique tranquilo. Aí eu perguntei pra ele, o que eu faço? Ele falou assim, você está, o seu corpo está lá embaixo. Não foi bem com essas palavras, mas ele quis dizer assim, você está lá embaixo, você vai voltar, mas os seus olhos físicos estão machucados. Você vai ter dor, tudo, mas fique tranquilo. Você não está sozinho, nós estaremos com você. Mas você sabe tudo o que você vai fazer. E eu falei, não, mas como assim meus olhos físicos, não sei o que, não sei o que. Ele, está tudo combinado, você vai entender. E aí, acabou. Teve mais conversa e tal, mas eu não lembro. E aí voltou, aí acabou. Aí eu fui pro hospital, continuando, que eu vou fazer o contexto com isso. Que foi aí que deu, foi aí que veio a lembrança da EQM. Fui pro hospital, entrei em cirurgia. No meio da cirurgia, antes da cirurgia, tive parada cardíaca. Parada cardíaca, na hora a adrenalina falhou, total, parada cardíaca. Me recuperaram, me recuperaram. Fui dado como morto a segunda vez. Fui pra cirurgia. Na cirurgia, parada respiratória. Porque algumas cirurgias, os caras foram muito... Por exemplo, meu braço foi fratura exposta. E eles não queriam colocar placas no braço, porque eu não ia aguentar. Então eles colocaram fio de kichar. Que é um arame que passa por dentro do braço. Que é uma coisa que é feita em crianças, tal. Porque eu uso cola mais rápido, tal, tal, tal. Só que os caras deram como amputado. Os médicos deram como amputado o meu braço. Por quê? Porque as veias tinham sido destruídas, que irrigavam a mão. Só que o vascular foi lá e falou, não, vamos reconstruir essas veias. E abriram os baços e reconstruíram as veias do meu braço. E deram sete dias pra ver se a mão não ia ficar preta. E aí eles foram observando, tal, e eu me recuperei. Só que meu braço ficava dentro de uma entubadora. Meu braço toda amostra, uma coisa muito louca. E aí no meio da cirurgia eu tive uma parada respiratória. Que foi minha terceira morte. Conseguiram, me salvaram, tal. Tanto que os médicos... Era uma equipe de oito médicos na minha cirurgia. E mais assim, oito ou nove auxiliares. Era uma galera. Foi uma cirurgia de mais de 18 horas. De cirurgia. Foi muita gente. Construção do rosto, plástica, braço. Foi muita doideira. E aí essa foi minha terceira morte no meio da cirurgia. Depois me estabilizaram e mesmo assim ficaram assustados. Porque acharam que na recuperação eu não ia voltar. Deixaram sempre muito bem avisado meu pai e minha mãe. Foi, 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 foi. Mas como eu sempre disse, minha vontade de viver. Tava ali batutando. Eu já tinha conversado com meus mentores. Eu voltei. Saindo do hospital, essas foram minhas três mortes. Aí queimei foi logo na pancada do carro. Quando eu voltei pra casa, passou um mês e meio. Eu fiquei meio tantã em casa. Minha mãe trocando minha roupa, me levando no banheiro, me dando comida. Eu banguelo, babava, tal. Tava bem ruim. Dois meses se passaram. Eu fui pra um terreiro de Umbanda. Eu cheguei no terreiro de Umbanda que eu não conhecia. Eu nunca tinha ido nesse terreiro de Umbanda. São Paulo. Eu achei um perto da minha casa de São Paulo. E fui. E cheguei lá, foi o mesmo terreiro que depois deu o diagnóstico que minha ex estava grávida. O terreiro que avisou que ela estava grávida. Mas quando eu cheguei nesse terreiro, eles falaram assim. Eu catei, cheguei lá, tal. Cheguei ainda, tava meio triste, tal. Eles falaram assim. Fique tranquilo. Era um caboclo que falou comigo. Fique tranquilo, pois tudo isso foi combinado. Você sabia que isso ia acontecer. Todos nós que estamos aqui sabíamos que isso ia acontecer. E nós estamos com você. Você faz a sua parte que a gente faz a nossa. Então confirma, o EQM. Tá aí que eu saí de lá, assim. Caraca, que loucura, velho. Que negócio louco. E aí eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. Foi quando eu decidi que a espiritualidade tinha... Quando eu percebi, né? Que a espiritualidade tinha um caminho pra mim. E aí eu comecei a me aprofundar nesses assuntos, tal. Comecei a ir e tal. E no mesmo terreiro eu voltei lá. E eu não tinha nada. Eu comecei a me ser... Fiquei mais sereno. Fiquei mais feliz com as coisas. Então quando eu ia no terreiro eu não tinha o que reclamar. Falei, cara, eu tô vindo aqui pra quê? Uma outra vez. Falei, a única coisa que doía era meu braço. Meu braço dói até hoje, né? Falei assim, puta, meu braço tá doendo. Mas não, tá doendo, mas eu vou aguentar, tal. Não falei nada pra ninguém. Cheguei lá, o caboclo veio e falou assim, mirar seu braço. Daí eu dei esse, porque meu braço direito eu tinha medo de dar. Dei o braço esquerdo, que é o bom. Ele falou assim, não, quero o outro braço. Daí eu dei o outro braço pra ele. E ele jogou fumaça no meu braço, tal, sem eu falar nada. O mesmo caboclo que me atendeu me ajudou com um ritual em cima do meu braço, pra dor. E a dor melhorou 70%. Falei, cara, que loucura. E aí passou um pouco, foi eles que diagnosticaram que minha ex-mulher estava grávida. A gente foi lá um dia, daí começaram a suprar fumaça na barrigada. Ela falou, quem tá vindo é uma filha de Oxum. E a gente saiu de lá, fez o teste da farmácia. Ela nem tinha barriga nem nada, magra. Tava grávida. E aí que descobriu que foi minha filha. Então, a espiritualidade. E depois apareceu o doutor André. Aí antes a Thalita, né? A espiritualidade falou, tamo aqui, ó. Tamo aqui, tamo aqui com você. Então, não tem como negar, né? Assim, só cego não ia conseguir ver isso. Só se eu fosse cego pra não ver essas coisas mesmo.